Caso lamentável, viu? Morreu a idosa de 68 anos que foi estuprada pelo próprio filho de 38 no Vale do Aço. Maria Benedita de Souza Rodrigues estava internada em estado grave no Hospital Márcio Cunha. Já o filho recolhido no Seresco, centro de remanejamento do sistema prisional de Patinga. Eu não tenho outra palavra, Gisele. Crueldade, né? Olha, Nico, como é difícil falar de um caso deste, tá? Esta idosa de 68 anos não resistiu à grave violência sofrida pelo próprio filho, um homem de 38 anos. Este crime aconteceu na última sexta-feira na casa desta idosa e foi a nora dela que pegou o homem, né? O filho desta idosa estuprando a própria mãe, Nico. Esta mulher ficou tão grave, foi levada para o Hospital Márcio Cunha aqui de Patinga, ficou internada na UTI e o estado dela foi tão grave que ela não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo, Nico. Este homem, inclusive, o filho dela, foi preso em flagrante. Isso porque foi a própria nora ali quem presenciou toda essa cena. Imagino que não tenha sido nada fácil e chamou a polícia. Agora, este homem de 38 anos já está no Seresco à disposição do Poder Judiciário. E a gente lamenta, né, noticiar uma situação dessas aqui no Balanço Geral. Eu volto com você. Tchau.